Música O Clube Juventude de Futebol Americano de Caxias do Sul foi contemplado com uma carta de habilitação ao Pró-Esporte, Programa de Incentivo ao Esporte. Os recursos vão ser utilizados para capacitar os atletas. Esse recurso vai ser aplicado da seguinte forma. O Juventude de Futebol Americano tem a pretensão este ano de, além de disputar o Campeonato Gaúcho, disputar o Campeonato Nacional em alto nível. Então ele será aplicado em prol dos atletas adultos. De que forma? Custando viagens, alimentação, estadia e equipamentos. Todo o valor arrecadado será direcionado única e exclusivamente para a equipe e para a disputa dos campeonatos durante o ano. O clube foi uma das oito entidades gaúchas beneficiadas com recursos do Pró-Esporte. As cartas de habilitação foram entregues durante esta solenidade no Salão Alberto Pasqualini. Os primeiros projetos oriundos do Pró-Esporte, orientado pelo nosso governador Sartori, objetivando o atendimento principalmente às crianças. Nós temos aqui diversos segmentos. Temos investimentos na área do esporte, automobilismo, temos aqui investimentos no rodeio, no laço. Então são diversos segmentos da sociedade os primeiros nove projetos contemplados pelo Pró-Esporte. Temos aqui investimentos na área do Pró-Esporte.